Eu vou abrir, isso que eu não entendo, porque eu não faço live, né, mano? Fez um tantinho, fez um tantinho. Ah, é no Face, né? Fiz dois meses, aí parei. É, mas... Não, mas não parei porque a plataforma é ruim e tal, porque todo mundo fala isso, né? Tipo, pra mim foi... Aí, aí, a cara dele aí. Eu ouvi dizer que fala mesmo. Eu superei, eu superei, não falo mais mal. Não, é que tem gente que fala muito mais mal. Você saiu, tipo assim, ah, não tô gostando, vou sair. Não, é que você não viu, mas eu falei mal pra cacete também. É mesmo? Falei um pouco. Tipo, eu não achei tão ruim o Facebook. O foda é que assim, mano, não dá pra você construir muito o público lá, né? Mas já estimou na Twitch? Não. Então, pronto. Por isso que você não achou ruim o Facebook. O que eu achava zoado só no Facebook era o delay, né, mano? Do chat. Que é o principal, né? Porque você faz uma piada agora, vai te responder daqui 10 segundos. Você perde toda a química da parada, né? E o chat também, que você não via mensagem nenhuma, né? Tipo assim, o chat era filtrado. Se comenta mil pessoas, você via mensagem de... Eu vou falar um número que eu não tenho certeza, mas... Comenta mil pessoas, você vê mensagem de 100, tá ligado? Mas porque o resto falou palavrão, os caras... Mais ou menos, porque o sistema de chat deles era o sistema de comentário, e não o sistema de chat de live, feito pra isso. Era como se fosse o comentário do Facebook. Do próprio Facebook. Em geral. Aí tem os filtros, tem os bagulho de engajamento do Facebook, que é tudo atrapalhado, aí era assim. Não é, porque era foda. Você falava um trem engraçado assim, desse cara tava lá. Boa tarde, concordo. É, e você falou... É, passava dois minutos, aí você começava... Cá, 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 cá. Aí eu não sei nem porquê, mas... E aí já perdeu a graça. O Tedzão... Foi a única coisa que eu não curti no Face, mas, mano, o suporte que os caras me deram foram bons, assim. O único cara que eu elogio o Facebook, né, mano? Não. Caralho, esqueci o nome dele agora, mas... Não. Mas você tá soltando nome aleatório ou não? Não, o Tedzinho, o Pedro tinha o William. É. Puto, o Pedro era belezinha, cara. Eu gostava muito do Pedro. Rafael? Não. Às vezes é, esses três homens estão falando e eu não lembro. Era o Alexis? Não, não era Alexis, não, mano. Enfim, mas o cara é muito gente boa, mas é... Tipo assim, eles me deram todo o suporte do mundo, assim, quando eu falei, mano, não tô aguentando mais fazer, porque simplesmente não tá dando tempo pra fazer as outras coisas. É. Tipo, o York fazia quatro horas, né? Fazia quatro horinha por dia e não tava aguentando. Nesse ponto era de boa, o Facebook a carga horária era bem baixa. Tipo, pra nós que da Twitch faz 180 horas no meio e 160... Se fizer quatro por dia, não é nada. Não é nada. Vocês nem começaram a live com quatro horas. Nem comecei a live com quatro horas. Tem dia que eu tô em duas horas de live e RL tocando violão, nem comecei a fazer nada. Agora, eu que não sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, comecei na live sem experiência nenhuma. Dava quatro horas e, tipo, eu já não sabia mais o que fazia, tá ligado? Aonde que eu faço, tá ligado? Eu te entendo, te entendo. Por isso que eu olho vocês fazendo dez e eu falo, puta que pariu, mano. É foda. O que que faz, tá ligado? Ô, mas se você pedir pra eu gravar um vídeo de dez minutos, eu travo, man. Bota fé? Ah, nada, nada. Acho que quem faz live consegue fazer vídeo muito fácil. Não, sim, mas... Pega um pau pra quem faz live, porque, tipo assim, vocês conseguem entreter ao vivo. Se entreter em 30 minutos de bruto, é, tipo, tranquilo, velho. Ah, é, sim, é, é verdade, é verdade. Entendeu? Só que a diferença é que, como vocês vão dosando, né, vocês sabem que tem que ficar doze horas, dez horas, vocês vão dosando. Vocês não começam já explosivo. Não gasta demais, é. É, se eu começava explosivão, chegava três horas de live, já tava... Caralho, não consigo me superar, isso que é foda. Essa é uma coisa que rolava. Eu começava a live numa pegada, tipo, eu começava 100%, passava umas horas, eu tava em 50, aí a galera percebia um pouco, eu tava falando menos, falando menos, tá ligado? Hoje em dia, eu já aprendi a ser mais flat. O bom é que o público das lives sabe que, tipo, assim, você vai ser você na sua live, você não precisa, tipo, tá muito wow, assim, não precisa meter o louco igual no vídeo, porque eles sabem que não tem como, né, mano? Não tem como. Você é um ser humano, né? Não tem como ficar no personagem. Ô, Tedzão, pra quem não conhece você, quem que é o Ted? Responde essa pra nós. Caralho! É, essa pergunta é difícil, mano. Tem que ter a biópsia de quem é o que é. Mano, nós se conhecemos tem muito tempo, mano. Muito tempo. Ô, eu tenho, antes de você falar, o meu, eu comprei um Play 3 do Ted, que é a primeira grana que eu recebi do YouTube, mano. Mano, isso eu não lembrava, de verdade. Mas você lembra que você vendeu pra mim o Play 3 FAT? Não lembrava. Você vendeu pra mim o Play 3 FAT. Eu vi um corte de você falando isso, mas eu não lembrava. É mesmo? Que era um Play 3 grosso, assim, grande. Grandão. Vinha vários jogos lá dentro, né, tudo desbloqueado. Sim, sim. Comprei o seu. 404 jogos. É, tinha todo, mano. Tinha um monte lá. Mas aí, não sei se você bloqueou ele depois de novo pra jogar online. Não, mas ele já era bloqueado. Já era? Já era bloqueado. Claro que era bloqueado. Eu nunca piratearia nada. Não, eu não tô metendo louco, não. Realmente era bloqueado. Realmente era bloqueado. É que tinha jogo na conta da sua... PSN. Isso. E eu te dei minha PSN? Mas eu desloguei esse pá. Ah, tá. Pode crer. Só de boa, não ia fazer isso.